Olá alunos do quinto ano, mais uma vez professora de ciências aqui para dar continuidade ao conteúdo e hoje dia 26 do 5 a gente vai falar sobre algumas doenças do sistema respiratório, que é o assunto que a gente estava vendo nas últimas aulas, então isso aqui é para complementar o conhecimento de vocês e também quero cobrar de vocês, cadê as fotos que vocês não enviaram do sistema respiratório que eu pedi? Eu falo aí para vocês olharem na internet, fazer da criatividade de vocês alguma coisa que simule o sistema respiratório, você pode fazer de garrafa pet, de papelão, coisas que você tem em casa, não precisa ser uma coisa de outro mundo não, mas só para vocês terem uma noção de como é que funciona o sistema respiratório, dá para vocês fazerem isso, beleza, em casa e é fácil de fazer, então ainda dá tempo, façam, tirem fotos e enviem no número da escola, porque eles estão postando no face e tudo, tá bom? O trabalho de vocês, tá ok? Então a gente vai falar sobre três doenças que eu escolhi aqui para a gente estar aprendendo sobre o sistema respiratório e algumas doenças. Então a primeira dela, a gente vai falar sobre fibrose pulmonar. O que é fibrose pulmonar? É uma doença crônica, progressiva, que forma tecido conectivo, isso faz engrossar as paredes dos tecidos pulmonares, prejudicando a elasticidade e a troca gasosa. Então o pulmão, como a gente sabe, ele tem essa elasticidade para ele expandir, encher de oxigênio e para esvaziar, conforme a respiração. Só que essa fibrose pulmonar é como se fosse uma cicatriz, né? Quando você faz um corte, aí fica aquela cicatrizinha, aquilo ali vai impedir que a elasticidade faça a atividade dela. Então essa fibrose, ela pode ir crescendo de uma forma que por fora do... por fora não, no pulmão fique essa cicatriz, esse tecido conectivo, ele vai impedir do pulmão funcionar normalmente. Então isso vai prejudicar a respiração dessa pessoa, tá? E com isso vai prejudicar também a troca gasosa, que acontece aonde? Lá nos alvéolos pulmonares, que são as extremidades finíssimas onde tem ali a troca de oxigênio com gás carbônico, tá? Então vamos lá. A fibrose pulmonar, ela é comum depois dos 55 anos de idade, mais frequente em homens. Por quê? Porque ele acontece com a exposição prolongada a gases tóxicos e poeira inorgânica. Então aqueles homens que trabalham em fábricas, que respiram muito aqueles gases poluentes, com o tempo, acabam adquirindo essa doença, essa fibrose. E só vai descobrir isso quando já estiver lá com seus 55 anos, entendeu? Por isso que é mais frequente em homens. Não que não aconteça com as mulheres, mas é mais frequente em homens que trabalham nessa área. Fatores que aumentam os riscos pra ter fibrose pulmonar. Primeiro dela, tabagismo. O tabagismo, ele tá no auge, assim, pra atacar o sistema respiratório. O que é tabagismo? É o uso de cigarro, como a gente também falou na aula passada. Exposição prolongada ao contaminante, isso é o caso das pessoas que trabalham em indústrias e fábricas que acabam inalando esses gases. Alguns medicamentos também podem favorecer pra isso. O lúpus, que é uma doença autoimune, também pode ser um fator que pode aumentar a chance dessa pessoa ter fibrose pulmonar. E também por defeito genético, a pessoa já tem uma tendência a ter a fibrose pulmonar, tá? Bom, os sintomas da fibrose pulmonar. Primeiro, falta de ar. Já que o pulmão não tá conseguindo fazer a troca gasosa e não tá funcionando direito, então a pessoa vai sentir o quê? Falta de ar, né? Porque ela precisa de oxigênio, então ela vai sentir essa dificuldade. A tosse seca, fadiga e fraqueza. Por quê? Porque o seu corpo não tá sendo nutrido. Lembra que eu falei também que ele faz parte da nutrição. Não é só o sistema digestório, não é só os alimentos que você consome que vai nutrir o seu corpo. Mas o oxigênio também faz parte da nutrição do nosso organismo. Então, se o nosso sistema respiratório também tá com defeito, a gente também vai sentir fraqueza. Fadiga também. Desconforto no peito, porque o pulmão não tá funcionando direito. A pessoa vai ter perda de apetite, logicamente também perda de peso. Deformação nas pontas dos dedos, porque o oxigênio já não vai chegar nas extremidades ali. Então, pode acontecer isso também. Tratamento. Não tem cura pra essa doença. Porém, pode prevenir o agravamento e aliviar os sintomas. Então, existe um tratamento pra pessoa... Pra que esse tecido não venha cometer de todo o pulmão. Então, existe esse tratamento pra que não venha agravar a doença. Mas que vai curar a pessoa, não tem. Então, é bom evitar o uso de cigarro, evitar os gases poluentes. Então, pra evitar ter essa doença, né? Melhor prevenir. Aqui temos uma foto da fibrose pulmonar idiopática. O que é fibrose pulmonar idiopática? Porque, muitas vezes, não se sabe o motivo. Não foi descoberto o porquê que a pessoa teve. Então, por isso que se chama fibrose pulmonar idiopática. Aqui temos uma foto. Esse daqui é o tecido que vai tomando conta do pulmão. Aqui, olha a foto aqui. Tá bem que isso é fibrosezinha. Então, isso vai tomando espaço no pulmão e vai prejudicando a elasticidade dele. Isso aqui é o pulmão de uma pessoa com fibrose pulmonar, tá? Agora, a gente vai falar sobre enfisema pulmonar. Eu acho que esse vocês já ouviram falar também. É uma doença respiratória que faz também perder a elasticidade dos pulmões. Olha só. As causas. Exposição constante a poluente ou a tabaco, que é o cigarro, né? A pessoa que fuma muito. O que ele faz? Ele destrói os alvéolos, que é aquela estrutura, a extremidade do pulmão que faz a troca gasosa. Você inspira oxigênio e expira o gás carbônico. Essa estrutura é fundamental para acontecer a troca gasosa. E aí, o fibrose pulmonar vem destruindo isso. E a perda da elasticidade, ela demora a acontecer. Então, por isso que a pessoa, quando se dá conta que está com enfisema, muitas vezes já é até tarde, né? Porque demora a acontecer. Bom, o diagnóstico é feito pelos sintomas. A pessoa vai no pneumologista, que é o responsável por isso. Ele pergunta, aí você vai falando sintomas, vai descobrindo. Aí, com o exame de raio-x, você vai acabar descobrindo o que é. Bom, ele também não tem cura, assim como a fibrose, mas tem tratamento para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Então, doença respiratória a gente tem que evitar, porque não tem cura, né? Então, melhor não fumar. O enfisema pulmonar, como eu falei para vocês, o responsável é o pneumologista, que é o especialista dos pulmões. Tratamento, medicamentos diários com broncodilatadores e corticoides. E principalmente por obter hábitos saudáveis. Evitar o fumo e fazer uma boa alimentação. Por que uma boa alimentação? Porque muitos carboidratos, eles consomem mais energia. Então, é bom que a pessoa, quando tem o enfisema pulmonar, troque os maus hábitos alimentares para uma boa alimentação. Na verdade, a boa alimentação tem que ser acompanhada desde uma vida inteira. Mas, nesse caso aqui, já é uma coisa positiva a mais, né? Para você ter uma condição melhor de vida, nesse caso aqui. Casos graves. Quando a pessoa já está com um caso grave de enfisema pulmonar, vai ser necessário a pessoa usar máscara de oxigênio. Pode ocorrer de cirurgias para redução do volume do pulmão e até transplantes. É bem raro, mas pode acontecer cirurgia de transplante. Logicamente que isso aí já é um caso extremo e muito arriscado também. No caso, a pessoa já está muito, né? Pode até perder a vida nesse caso, mas é melhor arriscar. Outra doença. Aqui, ó. Temos aqui a destruição dos alvéolos. Olha essas bolsinhas aqui. Esse aqui é um pulmão de uma pessoa com enfisema pulmonar. Foi todo destruído aqui, ó. Por causa do... Do... Dos poluentes aqui que prejudicou o pulmão dessa pessoa. Bom, ó. E a gente tem outra doença que é a tuberculose. Muito falada também. Essa doença, ela é causada pela Mycobacterium tuberculosis, que é uma bactéria. Ela afeta geralmente os pulmões. A maioria sem sintoma é a tuberculose latente, que às vezes a pessoa não sente que tem. Então, por isso que ela é, digamos que leve, né? A tuberculose latente. E casos com sintomas é a tuberculose ativa, quando a pessoa sente que está com algum problema. Geralmente é aí que ela vai buscar ajuda. Os sintomas da tuberculose são tosse com expulsão de sangue, que a pessoa tosse e acaba saindo sangue pelas vias aéreas. Escarro. Febre. Suores noturnos. E perda de peso. Então, isso daí já é um indício de que essa pessoa possivelmente já esteja com tuberculose. Então, tem que ir no pneumologista para fazer os exames. A transmissão. Como que ocorre? Ocorre através de uma pessoa tossir perto de outra saudável. Então, é através de uma pessoa tossir, falar, espirrar. E aí a outra pessoa está perto e acaba respirando aquilo e acaba adquirindo essa doença, tá? Diagnóstico é feito pela radiografia do peito, exames microscópicos e culturas de fluidos corporais. A prova de tuberculina, que é uma substância que você coloca ali o sangue e acaba descobrindo. Se der reagente, você descobre se está com tuberculose. E análise ao sangue, né? Tirando o sangue também dá para descobrir. O tratamento. No caso da tuberculose latente, aquela que não tem sintomas, a pessoa faz uso de monoterapia com rifampicina. E o que é essa monoterapia? Mono vem de um e terapia de um. Então, significa que a pessoa vai tomar um remédio só. Então, a tuberculose latente, ela pode tomar só o rifampicina durante quatro meses. No caso de uma doença da tuberculose latente. Já no caso da tuberculose ativa, que é quando é mais grave, a pessoa tem os sintomas, tem a combinação de remédios. Que o médico vai passar vários tipos de remédios para combinar e dura no mínimo seis meses. O que é agravante aqui é que as pessoas sentem uma melhora e não continuam a esse tratamento. Mas é um tratamento demorado. Mas para haver cura, precisa de no mínimo seis meses. Para quê? Para que realmente ocorra o tratamento e essa doença não volte. O que as pessoas não entendem é isso. Que elas sentem uma melhora. Ah, não estou sentindo nada. E para de tomar um remédio. Não é bom. Porque depois isso daí vai ficar uma mancha no seu pulmão. Não é recomendado. Então, tem que obedecer direitinho o tratamento, ok? Aqui temos uma foto. Aqui do lado a gente vê que uma foto ampliada são as bactérias, né? No caso. Que afetam o pulmão. E aqui é de uma pessoa com tuberculose. O pulmão da pessoa com tuberculose. Ok? Então, como eu prometi para vocês. Eu falei que eu ia trazer de garrafa pet a simulação do sistema respiratório. Aqui temos aqui uma garrafa pet, dois canudinhos. E lá dentro temos dois balões. E aqui tem um cano que eu cortei e a luva. Então, aqui a gente pode ver como que acontece. Olha só. Quando o diafragma contrai, os pulmões eles ficam cheios. Então, ele está lá embaixo contraído. Quando o diafragma, que no caso aqui está simbolizando a luva. Quando ele relaxa e sobe, o pulmão esvazia. Então, isso daqui é uma simulação da respiração. Quando ele contrai, ele desce, o pulmão fica cheio de ar. Inspiração. Quando ele relaxa e sobe, expiração, gás carbônico saindo pelos nariz. Então, isso daqui é uma simulação bem simples. Vocês podem estar pesquisando em casa, fazendo e mandando. É importante, mandem fotos para a coordenação, para a direção. Não precisa ser igual a esse. Vocês podem fazer de outro jeito. De garrafa pet, de papelão. Desde que seja uma coisa que venha exemplificar aqui o sistema respiratório. Beleza? Então, por hoje é só. Falei um pouco sobre isso. Semana que vem a gente já vai continuar no assunto do livro, que é o terceiro capítulo. E eu espero vocês até semana que vem. Até mais. Está tudo bem com vocês, alunos do quinto? Eu espero que sim. Então, já pega o livro de inglês. Já tem um tempo que a gente não trabalha com ele. Eu estava só revisando conteúdos com vocês no caderno. Então, hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 3, que diz o seguinte, a frase. How are you feeling? Eu acredito que os meus alunos do quinto ano, todos entendem sobre o vocabulário de hoje. O principal vocabulário de hoje. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 30. A página 30, eu tenho aí pessoas que provavelmente estão assistindo ou algum filme, algum documentário, alguma coisa, porque eu tenho um data show ali e está retroprojetando em algum lugar, alguma imagem. Então, olhando para o rosto dessas pessoas, os rostos dessas pessoas, vocês conseguem identificar o sentimento? Sim ou não? Pois é. Por quê? Porque é através da nossa expressão facial que a gente consegue se comunicar também. Às vezes, você não precisa falar nenhuma palavra. A sua cara fala muito sobre o que você está sentindo naquele momento. Mas nem sempre a gente deve julgar o outro pela expressão, tá bom? Às vezes, as pessoas são sérias, não são muito de sorrir e nem por isso elas estão em um dia ruim ou estão mal-humoradas. Ok? Importante deixar isso bem claro para vocês. O livro de vocês, ele traz algum áudio ali na página 31, tá? Mas antes de chegarmos aí, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Uma coisa que vocês são bem ligados, que são os emojis. Já tem até filme deles aí. A teacher ainda não assistiu. Mas a mensagem que eu quero falar para vocês é o seguinte. Vocês têm acesso a WhatsApp, a Facebook, até Instagram. E eu tenho uns emojis em todas essas redes sociais. E cada um desses aqui, eles nos remetem a algum tipo de sentimento, emoção ou humor. Quando vocês lêem uma frase que chegou para vocês, alguma informação que você não gostou, você ficou muito bravo, angry. Qual emoji que você utilizaria para descrever o seu sentimento diante daquela frase, situação ou seja lá o que for? Se você recebeu uma notícia maravilhosa, extraordinária, você já utilizaria um emoji diferente, não é? Se você, vamos dizer, teve uma notícia que te tirou a paz, você ficou assustado, você já utilizaria outro tipo de emoji, certo? Então, assim, eu trouxe aqui para vocês essas imagens de emojis, porque eu sei que vocês utilizam. E eu sei que vocês sabem identificar os sentimentos. Só que o meu papel aqui hoje é uma ponte. Eu vou mostrar para vocês qual o vocabulário em inglês, tá bom? Com relação a esses sentimentos. Então, lá na página 31, vocês vão precisar escutar esse áudio aí, que os alunos aí, no caso, né, estão saindo daquela sala de vídeo lá, da abertura do capítulo, lá que eles estavam assistindo alguma coisa. Tanto é que está aqui na paredinha aqui, ó. The end. Chegou ao fim o que eles estavam assistindo. Então, observe as imagens, leia e ouça o áudio. Vamos lá, então, escutar o áudio. Só pela cara da Emma, a gente já sabe que ela está super satisfeita de ter assistido o filme. Não é? E ela disse, what a great movie. I'm super happy. Ela está muito feliz. E a cara do Pedro? Será que ele está feliz? Eu acho que não. E ele utiliza a palavra hungry para dizer o que ele está sentindo. Só de saber que ele está pegando ali na barriga dele, está fazendo um barulhinho, eu já sei que ele está faminto. E aí ele pergunta delas aqui, are you hungry too? Vocês também estão com fome? E elas respondem, yes, we are. Então, essas palavrinhas, happy, hungry, vocês vão ver agora. Porque eu tenho também na página 32, tá bom? Então, vamos lá. Olhando para esses rostinhos aqui, a gente sabe o sentimento em português, sabe? Feliz, triste, faminto, raivoso, com frio, com calor, cansado. Tem ali, sodolento, entediado, amando, surpreso. E great, que é bem parecido, na verdade, com o significado de happy. Então, vamos lá. Listen and repeat. Cada um deles, ok? Let's go. Cheer, listen and repeat. Happy, happy, sad, hungry, angry, cold, hot, sleepy, bored, tired, surprised, in love, great, great. Então, pessoal, não preciso fazer traduções. Eu sei que vocês identificam a maioria. Mas eu acredito que existam algumas dificuldades. Que são alguns casos aqui, por exemplo, da palavrinha bored. Bored, para quem não sabe, é entediado. A palavrinha great é quase a mesma coisa de happy, só que é uma pessoa que está mais que feliz, tá? Mais que feliz. Uma pessoa contente, alegre. Uma pessoa que está legal, great. Deixa eu ver. In love, uma pessoa que está amando, né? Pelos coraçõezinhos vocês sabem. Acredito que mais nenhuma outra tenha dúvida, né? Sad, todo mundo sabe. Já tenho estudado isso bastante tempo. E cold também não é uma palavra nova. Também é uma forma de descrever o dia. Quem lembra que isso do ano passado, no quarto ano, sabe que cold é um dia que é frio. Então, cold eu também descrevo ali como é que a pessoa está sentindo. Ela está com frio. Bom, então eu tenho aqui algumas outras novas palavrinhas, tá? Para identificar aí o sentimento, tá? Vamos lá. Calm, esse aqui já conhece, que é happy. A palavra silly é bobo. Relaxed é uma pessoa que está relaxada. Nervous, nervosa. Annoyed, irritado. Esse aqui já é repetido. Shy, uma pessoa tímida. Surprised não é novo, nem hungry, nem angry. Confused, uma pessoa que está confusa. Sleep também não é novo. Sick, uma pessoa está doente. Está doente. Diferente de hurt. Hurt é uma pessoa que se machucou. Sofreu algum acidente, ou cortou, quebrou, alguma coisa aconteceu com ela. Mas é diferente de sick. Sick já é uma doença mesmo. E hot é uma pessoa que está com calor. Acredito que agora vocês tenham acrescentado palavras no vocabulário de vocês. E agora tem um exercício lá da página 33. Você vai pegar o seu lápis e vai escolher qual sentimento que você escolheria para cada situação, cada imagem aqui. Letra A tem uma imagem, B é outra, C é D, outra. Então você vai dar um pause, vai olhar, ler direitinho. Se você ficou com dúvida em alguma dessas palavras aqui, ou volta ao vídeo, ou volta nas páginas do livro para que você consiga identificar o sentimento correto. Beleza? Responde que a teacher já volta com a correção. Did you finish? Let's go então. Letra A. Esse rapazinho. Ele está great. Olha a cara de super happy dele. B. O casaco está se tremendo. Significa que ela está cold. A letra C, que linda, cheia de coraçõezinhos em cima. Significa she's in love. E D, ali ó, com um moleque, um solzão lá atrás dele, significa que he's hot. Continuando, a gente ainda tem a L e a F. Beleza? Espero que tenham respondido também. Então let's go. A letra L está com uma nuvenzinha, o pensamento em um sándwich. Então, he's hungry. E F, he's tired. Ele não está surpreso e a carinha dele não tem nada a ver com in love. Ele está, na verdade, cansado. Não sei se ele voltou da educação física, se ele teve que correr aí na rua para fazer alguma coisa. Mas ele está sem fôlego, suando e tired. Esse aqui estava bem fácil de saber. E aí? How are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? Você já consegue responder isso? Para responder isso, você só precisa falar assim, I'm... E o sentimento. Por exemplo, I'm happy. Eu estou feliz. Se eu estivesse com sono, I'm sleepy. E assim por diante. É só tirar a última palavrinha da frase e trocar pelo sentimento que você está sentindo hoje. How are you feeling today? Ok? Essa foi a nossa aulinha de hoje. A gente se vê na nossa próxima aula, então. Bye, bye! Olá, quinto ano. Tudo bom com vocês? Vamos seguindo aí a mais uma semana de aula. Hoje, 26 de 5 de 2020. Sou a professora Gisneide. Então, vamos seguindo aí sobre o nosso assunto, né? Sobre a população brasileira. Agora, conhecer um pouquinho sobre as cidades brasileiras. Como se caracterizam as cidades brasileiras. Vamos conhecer como é que foi a construção dessas cidades brasileiras. Por que que algumas cidades são tão diferentes umas das outras? Por que que existem cidades com maior população, com menor população? Isso nós já descobrimos nas nossas aulas anteriores, né? Sabemos os motivos pelos quais as pessoas se concentram apenas em um único local, em uma região. Agora, a gente vai conhecer um pouquinho as características dessas cidades. Saber o porquê que as pessoas se concentram bastante aí nessas cidades. Vamos lá. O que que nós sabemos? Que o nosso país, ele é fruto do trabalho de milhares de brasileiros. Que para entender a desigualdade no Brasil, é preciso conhecer a história enquanto nação. E identificar os processos geográficos, a infraestrutura urbana, precária e carente de serviços públicos. Para entender também os indicadores de desigualdade social. Que no Brasil, assim como em outros países, a desigualdade social, ela é um indicador de graves problemas. O fluxo de pessoas, ele pode gerar fatores positivos e negativos na sociedade. Assim como também existem causas e consequências em relação à desigualdade econômica. Mas também, não só fatores negativos. Existem soluções e atitudes para as desigualdades sociais. Então, vamos seguindo aí. As cidades brasileiras. Algumas cidades, elas surgem de forma espontânea. Ou seja, tem origem da aglomeração de pequenos povoados que crescem ao redor de um centro comercial. Uma instituição religiosa, um porto ou uma fortaleza. Assim se dá a construção de uma cidade, certo? Nós temos aí duas imagens que também tem no livro de vocês. Essas duas imagens estão mostrando as construções. A primeira, a construção histórico-cultural religiosa de uma cidade aí, da cidade de São Paulo. Se deu através aí da religião. E a outra, o forte dos reis magos aí, construído no início do século XVI. Que representam o marco da cidade de Natal no Rio Grande do Norte. Então, a questão das construções de um local, de uma cidade, se dá através de diferentes maneiras, certo? Vamos seguindo aí, então, com o nosso assunto. Outras cidades, elas surgem de forma planejada. Por exemplo, existem cidades que elas são construídas de forma espontânea, como nós vimos. Através da religião, da cultura, de características econômicas. E outras cidades se dá através de forma planejada. Essas cidades, elas passam por etapas. Então, eu exemplifiquei aqui uma etapa. São várias etapas que um local, ele pode ser construído. Aqui eu coloquei algumas fases que uma cidade pode ter. A primeira fase são os planos de embelezamento. Como é que essa cidade vai ser? Ela vai ter ruas largas, ruas estreitas, grandes construções, vai ter muitos terrenos, áreas verdes ou não. E a segunda etapa, planos de conjunto. São casas de conjunto ou não vão ser casas de conjunto? Como é que vai ser trabalhado esses locais? Na terceira fase, plano de desenvolvimento integrado. Ou seja, vamos aí dar início ao terreno, à construção desses locais, dessa cidade. E a terceira, a quarta etapa, planos sem mapas. Ou seja, vamos aí projetar através de uma maquete, dentro de uma construção, para saber como é que vai ficar essa cidade aí. E na quinta etapa, é a constituição e estatuto da cidade. Uma cidade, ela tem que ter regras, leis e normas de limitação também. Então, essas são as etapas que podem ser trabalhadas para a construção de uma cidade. Certinho? Vamos seguindo, então, aí ao nosso assunto. Com o passar do tempo, mesmo as cidades planejadas, elas estão sujeitas ao processo de crescimento urbano espontâneo. E acelerado, ocasionando problemas, como a falta de serviços públicos, infraestrutura e mobilidade urbana. Não significa que uma cidade que foi planejada, ela não tenha problemas. Vamos exemplificar aí. Eu dei aqui uma imagem, por exemplo, planta da cidade de Salvador, na Bahia. Será se a cidade, quando é construída de forma planejada, não vai ter problema de infraestrutura, iluminação, questões de coleta seletiva, questões de problemas em relação à enchente. O que será que vai acontecer? Por exemplo, a questão da cidade de Salvador, ela foi fundada em 1549. fundada em 1549, planejada para sediar a capital do Brasil. E Brasília? Brasília, no Distrito Federal, também foi planejada. E ela tem aí grande importância no contexto econômico e político do nosso país, não é verdade? Então, tem grande importância. Só que essas duas cidades, elas têm problemas, sim, de infraestrutura, problemas de segurança. Por quê? Porque ela foi planejada, mas a questão do movimento urbano dela não foi. As pessoas, elas vão, sim, às cidades em busca de melhores condições de vida. E aí, elas fixam naquele local e começam a ser construído outras moradias. E ocorrem vários problemas dentro dessas cidades, certinho? Então, é isso daí que nós vamos entender a partir de agora, nas nossas atividades, sobre a distribuição da população e também a cidades brasileiras, certo? Ficando para vocês aí, como atividade, Página 2 e 6 do livro de geografia. Página 2 e 6 do livro de geografia. Façam a leitura e respondam corretamente na próxima aula. A gente vai fazer a correção, certo? Muito obrigada e até a próxima aula. A gente vai fazer a correção.